Pessoal, hoje é domingo, 14 de março. Eu quero pedir muito a vocês, a população de Coromandel, que se conscientizem da maneira que nós não podemos realmente fazer aglomerações. Infelizmente, nesse último final de semana, no sábado, domingo, dia 13 e dia 14, nós estamos tendo muitas denúncias na fiscalização de aglomerações e farras que têm sido feitas pelas pessoas. Segundo o nosso Departamento Técnico de Saúde, isso pode influenciar diretamente nos números de infectados do Covid nos próximos dias. Então, a gente pede a conscientização, porque de nada vai adiantar todo aquele trabalho que nós fizemos se nós tivermos aqui uma nova onda. Outras cidades estão sofrendo muito aquilo que nós já sofremos. E agora que nós estamos conseguindo vencer, nós temos que continuar nesse caminho. Então, eu peço encarecidamente a vocês, porque nós não temos mais vagas em UTIs. Nós já temos pacientes que já estão há 15 dias aguardando vagas em UTI e a gente não consegue. Então, a gente pede encarecidamente à população a compreensão. Com o apoio de todos é que nós chegamos até aqui, mas se as coisas alterarem, nós não vamos conseguir mais transferir pacientes. Então, é isso que a gente pede. Uma boa semana a todos. Forte abraço e fiquem com Deus.